Tal como tinha falado no vídeo anterior, fiz alguns testes com o meu novo gerador de baixa rotação, acoplado à roda d'água do meu jardim. Aconteceu aqui um pequeno percalço. Eu não produzi o multímetro da água e quando fui para ver quantos voltos o gerador estaria a produzir, simplesmente ele não estava a funcionar corretamente porque entrou a água para dentro dele. Resolvi então fazer os testes com os faróis de leds. De qualquer modo, já tinha verificado no vídeo anterior, rodando o gerador à mão, que ele produzia uma boa voltagem. Fiz um primeiro teste ligando as bobinas em série e apenas com um farol. A noite estava a cair e o farol acendeu com um bom brilho. É preciso ter em conta que a rotação transmitida pela roda d'água não é muito grande. Mais à frente poderão verificar que a rotação é mesmo bastante baixa, pois no final do vídeo irei testar um autorrodor de automóvel ligado a esta roda d'água, tentando comparar o que não é comparável. Pois este gerador produz a sua energia a muito baixa rotação e o automador precisa de rotações muito altas, como tão bem irão ver. No segundo teste liguei os dois faróis às bobinas separadamente, não tendo dado para notar grande diferença no brilho dos faróis, o que significa que pode ser vantajoso usar-se os dois conjuntos de bobinas em separado, pois assim estará a dar o dobro da luz. Finalmente os testes com o alternador. Neste primeiro teste com o farol não há qualquer luz, simplesmente os leds não acendem. E ainda há aqui outro contratempo. É que o alternador é mais pesado para rodar, o que significa que a roda d'água também está a girar a menor velocidade, já que a quantidade d'água que cai na roda é a mesma. No segundo teste com o multímetro já a funcionar devidamente e agora protegido da água, outra desilusão. O multímetro marca apenas um volt. Isto significa que o meu gerador de baixa rotação produziu mais energia do que o alternador de automóvel. No entanto, este alternador é o mesmo que testei ascendente com a maior das facilidades, primeiro duas lâmpadas de automóvel e depois quatro lâmpadas em simultâneo. O alternador de automóvel produz muita energia, mas é quando atinge rotações muito altas. É por isso que ele é muito bom, mas para funcionar um automóvel rodado por potentes motores de explosão e nunca ligado a uma roda d'água ou a uma turbina eólica. Para isso, o melhor é ser mais modesto e usar um gerador de baixa rotação. Poder-se é argumentar que este gerador talvez não consiga carregar uma bateria com ele ligado a uma roda d'água ou a turbina eólica. Talvez não consiga, ainda não experimentei, mas com o alternador é que não consigo de certeza absoluta.